Quando você chega Ilumina tudo Todo mundo pode ver Você tem um charme Uma luz tão forte Faz a gente emudecer Quando você ri pra mim Se me toca sem querer Sinto tudo o que sou Tremer Quando você precisar fugir da solidão Sou absolutamente seu O que vou te dar de amor Você nunca recebeu Quando a gente abre de verdade o coração Tudo, tudo pode acontecer Na primeira chance que eu tiver Vou ganhar você Quando você ri pra mim Se me esbarra sem querer Sinto tudo o que sou Tremer Quando você precisar fugir da solidão Sou absolutamente seu O que eu vou te dar de amor Você nunca recebeu Quando a gente abre de verdade o coração Tudo, tudo, tudo pode acontecer Na primeira chance que eu tiver Vou ganhar você Na primeira chance que eu tiver Vou ganhar você Vou ganhar você Na primeira chance que eu rat kosten Você parece que o coração Você pode ficar lá